A monta da guia da chapéus Oh, não é Ah, eu não consigo healar, mas eu tenho pressão. Rua... Eu estou morto É isso aí O que você está fazendo, mano? Cristi, John O que é isso? 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 E entrei e a sua mão de uma jogada. O que é isso? deixa eu ir é um eu 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 O chão é o mais estranho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?